Tem gente que estava esperando receber a notícia da queda da tua casa, da frustração no teu trabalho, da perda nos teus investimentos. Tem gente que até apostou contra você. Você está a crer nisso? Tem gente que apostou contra a tua vida. Tem gente que apostou no teu fracasso. Só que Deus manda dizer assim pra você, quem apostou no teu fracasso perdeu, porque Deus investiu no teu sucesso. Eu sei. Eu sei que tem gente que às vezes chega pra você, sabe? Realmente está pra te pressionar pra baixo. Só que Deus manda dizer pra você, lembra de uma coisa. Quando ninguém te via, o Senhor te viu. Quando nem você acreditava em você mesmo, Deus acreditou. E Deus manda dizer assim pra você, quem apostou no teu fracasso perdeu, porque o teu sucesso Deus decretou. E Deus manda dizer pra você, o processo está acontecendo, suporte. O processo está acontecendo. Não é fácil não. Tem hora, querido. Tem hora que vai ser só você e Deus. Tem hora que até quem está do teu lado. Até quem está caminhando contigo. É, olha aqui. É, por vezes não vai. Não, não vai te ajudar não. Porque tem coisa que é você e Deus que vai resolver. Tem coisa que é você e Deus que vai solucionar. Tem coisa que é você e Deus que vai alcançar. Você está entendendo o mistério? Recebe aí, Letícia. Papai te trouxe até aqui pra dizer assim. Ei, tem hora. Tem hora que é só você e ele, não é? Você busca um apoio, uma palavra de ajuda, alguém pra auxiliar e não encontra. Só que Deus manda dizer assim pra você. É você e ele nesta caminhada. Aquieta o teu coração, porque contigo o Senhor caminha neste lugar. Eu vejo, eu vejo você por vezes olhando e falando. Vou parar. E Deus manda dizer, vai não. Vai não, porque eu ainda tenho muito pra fazer através da tua vida. Levanta aí a tua cabeça. Papai tá dizendo pra você que ele tá te reabastecendo pra você continuar. A caminhada tá só começando. Recebe a palavra. Toma posse aí em nome do Senhor Jesus. Queridos, tem momentos na nossa vida que nós procuramos uma palavra de apoio e vem crítica. Tem horas que nós procuramos alguém, sabe, pra nos ajudar. E pessoas se levantam pra atrapalhar. Tem hora que tem alguém aqui que até pensa assim, nossa, parece que só vem o contrário do que eu quero. Só vem o contrário do que eu faço. Só vem o contrário do que eu espero. Você tá entendendo? Tem alguém até que tirou uma brincadeira ou falou algo como quem diz assim, nossa, quando é que chega o dia da colheita? Nossa, quando é que chega o dia da honra? Nossa, quando é que chega o dia do cumprimento da promessa? Não é desse jeito? Porque, olha, parece que tá vindo tudo ao contrário pra você. Parece que tudo que você espera vem ao contrário. Tudo que você faz vem ao contrário. Tudo que você planta vem ao contrário. Não é desse jeito? Só que Deus manda dizer pra você nesta hora. Aquieta o teu coração e descansa a tua alma. Porque tem coisa que você não recebeu agora, mas receberá. Tem coisa que ainda não chegou, mas chegará. Papai trouxe você até aqui, Elizabeth, pra dizer assim, Ei, você tem plantado coisas que ainda não tem colhido. Mas daqui a pouquinho o grande será a colheita neste lugar. E tem gente que vai se espantar contigo. Sabe por quê? Porque, ei, papai tá dizendo, vai vir de maneira surpreendente. Tem gente que nem queria ver chegar, mas vai chegar. Recebe a palavra. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Tem alguém que tava perguntando pra Deus. Deus, por que que eu tô passando por tanta perseguição? Se eu nunca fiz mal pra ninguém. Se eu nunca fiz mal pra essa pessoa. Se eu nunca provoquei a ira. Por que que eu tô vivendo isso? Deixa eu te contar aqui uma coisa. Ei, o que eles fazem contigo não é sobre quem você é. É sobre quem eles são. Você tá entendendo? Não tenta ficar entender, entender o que tá acontecendo, não. Apenas creia que Deus pega o mal e transforma em bem. Apenas creia que Deus pega a maldição e transforma em bênção. Porque a gente não vai entender o que se passa no coração dos outros. Você tá entendendo? A única questão do coração é Deus. A única que entende a intenção é Deus. E Deus manda dizer pra você aqui nesta hora. Ei, aquilo que eles fazem contigo não é sobre você. É sobre eles. Levanta a tua cabeça e prossiga. Porque tem gente aqui que tava se sentindo, ei, que tava se sentindo em falha. Como se você, sabe, você tava dizendo, não, só pode ter o problema e pode estar em mim. Porque olha só o que tão fazendo comigo. Eu só posso não ser bom o suficiente. Eu só posso não prestar. Eu só posso não, sabe, não passar uma imagem boa. Uma credibilidade. Porque olha o tanto que tão me atacando. E Deus manda dizer pra você, não tenta entender por que que eles estão fazendo. Porque não é sobre você, é sobre eles. Deus manda dizer assim pra você, você só precisa avançar. Crer nas promessas. Não desistir, não recuar. Porque é isso que o inferno quer fazer você, ó, tomar a decisão. Levantar a bandeira branca. É isso que ele quer que você faça. Mas Deus manda dizer que onde você estava pensando em levantar a bandeira branca, um troféu de vitória, Deus te dará. Você crê nessa palavra? Recebe aí do outro lado em nome do Senhor Jesus.